Porteira Velha Porteira Velha Eu perguntei qual era a razão Debater assim tão diferente Me fez doer o meu coração Mas você nada me arrespondia Saí sofrendo a ingratidão Cheguei no rancho da minha amada Encontrei ela morta dentro de um caixão Porque era velha você se lembra Você sozinha um dia bateu Esta batida que ali se ouvia Foi meu coração que recebeu Eu esperei o resto da tarde Mas a Gabocla não apareceu Compreendi que ela te ia morrer Veio dizer meu último adeus Porque era velha aquela cabocla Depois de morta veio avisar Você ficou batendo mais triste Eu permaneço sempre a chorar Quando eu morrer Porque era velha Eu venho ver Te abrir e fechar Porque no fim Da minha existência Neste caminho Terei que passar Terei que passar